A manhã de domingo começou cheia de disposição em Campos dos Goitacazes. A corrida rústica de 5 quilômetros fez parte da programação do Festival Esportivo, evento promovido pela Fundação Municipal de Esportes. Esse evento a gente está comemorando os 187 anos da cidade de Campos dos Goitacazes, e aí a Fundação Municipal de Esportes, junto com a Prefeitura, fez esse festival comemorando os 187 anos. Foram 40 minutos de provas nas ruas do entorno do Jardim São Benedito. O sol ajudou a deixar o dia mais agradável, e Eduarda achou que nem ia conseguir terminar o percurso, mas ficou emocionada ao passar pela linha de chegada. Eu superei, eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu venho para um evento desse, dessa modalidade, vou voltar. A Ayla já tinha participado de outra prova de corrida, mas desta vez conseguiu trazer o maridão, e juntos eles superaram os limites. A filhota vem sempre acompanhar, ficou com o vovô e com a vovó, na torcida do papai e da mamãe. E é isso aí, está sendo muito agradável aqui, essa programação organizada pela Fundação. Para quem acha que correr 5 quilômetros é impossível, é só se inspirar nos participantes mais novos da prova. Foi muito difícil, porque teve horas que eu queria desistir, mas continuei, fiquei feliz. Na parte interna do jardim, teve ainda vôlei de praia e outras modalidades, tudo para atrair famílias para o esporte. Nós vamos ocupar todos os espaços, não só o Jardim São Benedito, vamos também farol durante o ano, lagoa de cima, o moço do rato, então a gente vai ter muitos esportes no ano de 2022 na cidade de Campos.